Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoro ni chiru mapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, fim! Pão Nutrela, Canberra, Quinoa e Hibisco, 350 gramas, preço R$ 9,89, 100% natural, muito saboroso, sem adição químico, sem conservantes artificiais, pães Nutrela, bem-estar e equilíbrio. Ingredientes, pão com aveia, Canberra, sementes de linhaça marrom, semente de girassol, grão integral de quinoa e hibisco. Os pedacinhos de cranberry dão um toque especial, pão integral com toque adocicado, excelente opção para sanduíches mais saudáveis. Peace! E aí 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 E aí